Programa Pânico já vai começar Pânico Marinho está aqui hoje porque o Gordão foi fazer show ótimo imitador, lindo e também analista político, mas vamos lá vamos rapidamente, eu quero que o Sam me fale agora do arroz, eu estou na rapidez aqui agora eu tomei uma puta chupada da Paulinha hoje, ela fala assim vocês ficam, vocês seriam e tal e tal também, Joaquim, ela falou não, vocês ficam muito conversa inteira mas é a parte mais legal não sei vai censurar o barulho agora então você não tomou a chupada fala aí pro Sam me que você tem que falar sem clima o que aconteceu, o governo está querendo o arroz o que acontece do arroz, estão criando lá querem ver se há abuso de preços então eu trouxe com o Delari aí três, tem três iniciativas, primeiro claro, ele que é muito querido por nós o governador Dória obrigado Sam agradeço ele o PROCON ele tweetou isso a gente teve a questão da pandemia as pessoas também aproveitaram algumas para estocar alimento e aí fica gastando um dinheiro e um populismo para ficar ah, vamos investigar não tem o que investigar daqui a pouco vão proibir o dólar de subir na casa de câmbio a lei da gravidade de agir não adianta mas os caras também se aproveitam muito tá, mas aí você é bom o comerciante também se aproveita mas tudo bem, todos se aproveitam? não se aproveitam se aproveitam se eu acho que o lugar aproveita o cara aproveita é de 4 para 40 mas não é 40 é um caso também eu também às vezes vou é uma barbaridade é uma barbaridade 40 não é o preço mesmo é uma barbaridade o caso do arroz não interessa o que interessa é de 4 para 40 não, mas é um cara mas não interessa eu vou te mostrar na internet um cara que vende essa camiseta a 500 reais agora você não é obrigado a comprar no dia, no supermercado ia-ia no dia no Barrefour no noite no Carrefour no dia e noite no supermercado barato no Guanabara no supermercado barato não tá 40 reais não, não sei não tá é um cara não, o preço médio não é 40 reais vamos lá senão a Paulinha vai ficar brava vai, segue então segue o que? segue o que? São Paulinho não, eu acho que tem sacanagem dos caras tem sacanagem você vai lá e não compra mas o cara abusa abusa é o que você não compra quantas vezes? você tá revoltado eu não tô entendendo eu tô revoltado porque a gente tá gastando dinheiro ele tá revoltado porque os caras estão usando isso pra fazer política tudo é político não, ele fala vamos baixar o preço na canetada e também, ah, vamos botar o Conab vamos botar o Procon o Procon aqui em São Paulo é o Capês aquele que não foi condenado mas foi investigado das merendas o Capês é político mas então, é ele que vai resolver o problema da roia é ele que vai resolver ah, e aí gasta-se dinheiro gasta-se tempo a barbaridade o caso do Arron vamos caso do Arron desde quando a solução é mais liberdade muito bem vamos seguir não tem solução agora eu tenho que pedir se eu achar que a Dias está caro eu vou chamar o Dória ah, não é assim que funciona o programa começa com puta, clima péssimo você me esculpa pô, mas é o caso do Arroz mas vocês estão brincando tá aparecendo lá o programa do Benja os caras vão sair na mão aqui por causa do Arroz cadê o Benja também? não, não, meu vocês estão loucos clima péssimo o que eu estou falando o que eu estou falando é que o cara se aproveita se aproveita e vai na toba nossa mas não é o governo que regula isso não é o governo mas o governo vai regular não tem tá só investigando mas se gasta dinheiro se gasta esse dinheiro quem que paga esses caras quem que paga o cara que investiga então o nosso ensino é uma merda a gente passa vergonha tudo sendo analfabeto e não sabe fazer regra de treino tem 60 países no mundo com ensino melhor a segurança aqui é uma vergonha um lixo a gente não está entre os 100 sistemas públicos de saúde do mundo 100 melhores não está e agora o problema é o preço do Arroz vamos investigar então está sobrando dinheiro aí o outro lá perdoa a dívida de empresa isso eu vou falar amanhã de igreja de igreja mas de igreja não ele perdoou não perdoou não perdoou não perdoou a Zambelli a Zambelli a Zambelli a Zambelli está brava com o Bolsonaro era lá sem brigas Zambelli perdoou o Brasil é o único lugar do mundo do mundo você pode viajar o mundo inteiro você vai de cabo o único país do mundo onde partido comunista perdoa a dívida de igreja você pode ir no mundo inteiro o PT e o PCdoB perdoaram a dívida das igrejas onde você tem isso fala pra mim professor exatamente é um negócio inacreditável e ele já não paga o imposto e já não paga o imposto de renda isso são alguns dos poucos tributos agora eu sou tô muito nervoso quem paga o imposto do Brasil deixa eu colocar um pouco de álcool gel aqui pra você tá falando igual o candidato nosso prefeito vamos vamos partir agora tá lá já vamos lá foi tudo pro saco vamos lá Vitor Brown não tem os coronavídeos não hoje não tem não vamos bem sério tomei uma chupada hoje então vamos seguir pode fazer pergunta pro Brown ou não ou não segue ele e você não sei agora também tem censura quando você não tava tava super participativo agora sem calma Vitor deixa eu te fazer uma pergunta o governo o que ele tá falando me explica destrincha um pouco o que você não tá falando o governo eu quero saber do arroz qual que é o papel do governo o governo tomou duas decisões não foi tabelar nem nada a primeira delas o ministério da justiça mandou investigar se tem abuso ou não porque tá subindo o preço mas ainda não impôs nenhum controle de preços é só uma investigação da secretaria nacional do consumidor que é quase o equivalente ao PROCON em nível nacional foi só uma investigação e essa medida nas pariu é isso é isso vamos lá mas eu já te falei porque subiu pega o preço internacional e olha é um minuto tem um departamento de economia gigante aí você tem que vai gastar dinheiro para 200 pessoas o cara compensa vender em dólar o cara fala meu calma o dólar tá quanto vou vender lá fora é o rubinho barriquel vocês não estão sabendo uma pandemia é isso peraí calma o preço do dólar subiu o cara é produtor o cara é produtor de arroz de arroz tá lá o cara vai lá plantando é que eu vou dizer uma coisa para você você não sabe o que é agricultura você não sabe pega lá o cara pega o cara que produz leite os homens do campo do papagaúcho vai tirar um litro de leite apertar uma teta de uma vaca vai lá pegar e fazer um litro de leite para você ver o trabalho que dá aquilo plantação atacada por peças vai brigar vai brigar agora que isso tem a ver com o controle esse aqui tem a ver que para produzir é difícil vai ver vai ver o campo infantil chama lá o da pena a imitação ruim da tela o caso da bebida o Samy tá muito bravo lá com arroz me põe na tela o caso do economista que tá maluco o L.P. Brandan quer brigar com arroz se ele quer brigar com o produtor que tá cuidando do Brasil então vamos lá pera aí deixa eu falar com o Brown que agora é sério então o que que aconteceu no caso do arroz é a mesma coisa na época da carne lembra do churrasco ano passado é que o arroz me põe o caso do arroz me põe a trilha põe o arroz na tela o que que acontece o preço em dólar subiu o produtor ao invés dele ficar no mercado interno ele vai vai vender pra fora vai vender pra fora mas existem os caras que se aproveitam da coisa que é o caso da gasolina então o que que os caras tão fazendo vamos dar uma olhada lá ver como é que tá esse negócio é isso é um órgão que tá tão bravo mas precisa gastar dinheiro fazer um monte precisa lá mas pra que serve a suma eu entrei um minuto no preço internacional do arroz você vê isso subiu 30% o preço internacional do arroz de janeiro a agosto e o nosso preço medido pelo IPCA que é um órgão do governo que é do IBGE que mede a inflação oficial é 20% é essa a explicação agora se já tem ouvinte mandando aqui o cara procurou no mesmo lugar que tem de 40 tem de 5 tem de 10 o mundo é assim é livre mentira eu vou te mandar o print velário bota o print ó demorou menos supermercado do dia tô vendo no extra vem aqui no extra agulhinha puxa aí põe aí no Google agulhinha no extra demorou menos que 40 segundos para pesquisar e ver que o Samy Gana tem razão vocês põem tudo no Google onde é o pico do arroz põe lá põe lá no Google agulhinha arroz agulhinha arroz agulhinha no extra vocês querem o que? extra? leite longa vida não supermercado barato extra é mais comum agulhinha pra trauma clube extra 22 reais 22 reais 5 quilos então é 40 é que você é rico é 5 quilos ele come no Santa Luzia tem TV no banheiro ele come no Santa Luzia aquele arroz esse aqui ó come risoto é o arroz vamos baixar a lei para o vírus não matar a gente 110 aqui ó me põe o arroz põe o caso do arroz tem arroz negro coloca o caso do arroz coloca corta pra 3 piauí 6 pelo amor de Deus o arroz tá 3,58 6,10 mas tem de 3 reais tem de 3 reais tem de 32,80 tem de 1,56 aí ó o que você tá reclamando? ó lá o agulhinha ó é esse que eu compro site oficial 23 ó lá não, não tá roubando não vem que ser agulhinha Camil não vem roubando não tá aqui ó marcas populares extra.com.br arroz integral agulhinha o que é com vermelho? é que é do PC do B é petista olha lá que ele é meio 1,56 isso deve ser ruim tá fora da baridade aí aí o Bolsonaro foi fazer reunião com os donos de supermercado sabe o que os caras falaram? come macarrão em vez de arroz é isso aí puta solução vamos lá Brown linguagem 9 tem aí Delário a neutra vocabulário neutro vocabulário neutro você vai ter que agora se você é bom você passa pro Bolsonaro Vitris Brown põe lá o tem aí olha o mamãe falei olha lá o Sonilis pergunta pergunta isso camisinha social mini Dória olha lá olha o Dorinha olha o Dorinha tá com a canela fina Dória com o Whey Protein o cara fica queimando a gente o cara fica queimando a gente no Twitter fala mal nas fotos é daqui a pouquinho tem o Sabatina Constantino Constantino que vai fazer a luta de capoeira Professor Vila vai fazer o Sabatina fazer uma Sabatina o UFC ao vivo muito bem Raubatela Academia deixa eu falar sério agora segue ó eu tomei uma chupada tem mais Brown eu também tinha a briga do Salles com o DiCaprio você viu isso e o arroz me põe o caso do arroz aí põe o caso do arroz corta põe o arroz vamos pro governo investigando o arroz aí tá certo né tem que investigar um órgão de defesa do consumidor vai brigar com o Samy arrumar briga o arroz não existe pra isso você quer arrumar briga tá no papel dele aí tira o que da saúde pra investigar o arroz mas o órgão já existe Samy já tinha lá a secretaria ela investiga a passagem de avião mamãe falei vai falar do arroz eu tomei chupada mamãe falei trouxe trouxe bairro de dois olha gente tem o presidente live às sete horas está na Paula no programa hoje o presidente você é o único que faz perguntas contundentes pra ele obrigado não posso agradecer que parece que eu concordei que os outros não fazem não concordei pois é e mamãe falei e mamãe falei sabe o que fala fala que a gente é paninho ok é E aí